Hoje você vai saber como ganhar uma das caixas surpresa do Brawl Stars Que vem muito blindes e na faixa Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, um vídeo curto Mais um vídeo muito especial pra vocês Porque você vai saber agora como concorrer a uma das caixas surpresa do Brawl Stars Mas que caixa você tá falando, Bruno? Essa caixa que tá aqui na tela pra vocês Com vários brindes do Brawl Stars Você pode ganhar uma delas, cara, isso mesmo Você vai poder ganhar uma delas na sua casa tranquilo e de graça Pra você saber o que você precisa fazer pra ganhar essa caixa Eu vou falar a partir de agora Bom, primeira coisa que você tá aqui no canal Bruno Clash Gosta de ajudar o canal e quer ganhar a caixa Precisa fazer é vir aqui na loja Vir aqui no finalzão aqui, ó Colocar inserir código e pôr o código BRUNOCLASH Colocou o código Bruno Clash e você tá apoiando o canal Brunão, como que eu faço então? É o seguinte, na hora que você tá apoiando o canal Qualquer coisa que você comprar aqui Você tira um print, faz um vídeo, alguma coisa Grava e manda lá no seu stories, lá no Instagram E me marca, põe lá Arroba Bruno Clash no vídeo que você vai postar no stories Eu vou receber e você já vai tá aí sabendo Que você tá concorrendo a caixa Por quê? Você lá no Instagram também vai ver no meu feed Essa foto aqui que tá na tela Isso mesmo, nessa foto tem todas as regras Uma das regras é, é claro, apoiar o canal Bruno Clash Como eu fiz agora aqui com vocês E aí, as outras regras você seguindo também Você sim estará concorrendo a uma das caixas do Brawl Stars, mano É fácil, simples, tranquilão, mano Tranquilão mesmo e você vai concorrer Então, o link pra foto eu vou deixar aqui na descrição Então você já faz a sua parte aqui dentro do jogo Apoia, tira um print, faz um vídeo Manda lá no seu stories Coloca meu arroba, arroba Bruno Clash Tá passando aqui também o meu stories E é claro, já segue as outras regras Pra poder participar, clicando no link aqui embaixo Da descrição, beleza? Bom, você tá vendo aqui que eu tô com 19.996 Quero chegar aos 20k Vou tentar pegar agora os 20k com vocês Na verdade, eu já peguei na temporada passada Hoje zerou, né, a temporada Hoje não, hoje é segunda Na verdade, esse vídeo vai sair depois 20.439 é o meu recorde Mas eu quero pegar 20k aqui com vocês, né Tô com a EMZ no combate solitário Então, bora lá Vamos ver como vai ser isso daqui Vamos tentar pegar aí os 4 troféus que faltam Pra poder pegar os nossos 20k de volta, né Tiraram meus 20k, meu Deus, não pode Vamos lá, vamos de EMZ aqui, ó Vamos ver como vai ser essa loucura, hein Será que vai dar certo de EMZ pra poder pegar os 20k? Vamos ver, meus amigos Vamos ver, meus amigos Vamos ficar ligado no bulzão de leve ali Pra ver se não vai dar ruim Já tô botando ali o dano Já apareceu ali, beleza? Vamos ver se a gente dá pra pressionar ali também Dá pra dar uma pressionadinha ali, hein Mas acho que também não é tão bom Eu ficar ali no meio, né Junto com os outros ali Naquela loucura Dá uma segurada na emoção Tem que ser aquela entrada pra arregaçar, né Bom, vamos lá Lembrando que a gente tá aqui pra pegar Já vamos dando dano Ó, que beleza, hein Já quase pegando o meu super Não pode ficar muito perto dela Tem que ficar esperto Não pode ficar Tem que ficar espertinho Vamos ver como vai ser Vem, 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 vem Vamos, vamos no vamos Vamos no vamos, meus amigos Meu Deus do céu Ela quer, não quer, quer, não quer Vamos o quê? Já saiu, saiu Não quis tretar Não quis tretar Opa Vamos dar uma dano ali Ih, agora vai tomar dano ali, hein Agora vai tomar dano ali, hein E agora? Ih, agora? Vai ter que tomar dano, hein Vai ter que tomar dano, hein Ih, deu ruim pra ela Deu ruim Ih, vai dar ruim pra mim também Calma, vaza, 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 vaza Beleza, pegamos ela, hein Ó, que beleza Pegamos ela ali naquele momento Fica esperto aqui Com o pinguinzão também Não pode vacilar, hein Vamos ver se a gente consegue ali Se livrar do buzão Vamos lá Opa, pra trás ali Vai pra trás, filhão Vai pra trás, filhão Nada de estresse, nada de estresse Calma aí Opa, tem ali o... Nossa, pinguinzão ali Tomou um arregaço quase Vai cair ali, meu Deus do céu Vamos... Nossa, mano Cês viram o que que aconteceu Fui pego na moita Pelo nosso queridíssimo Leon Que estava totalmente escondidinho Invisível Mas, mano Olha que loucura Eu acho que faltava quatro troféus Se eu não tô enganado E acho que foi o que realmente a gente ganhou Será que foi isso? Quase bati 600 ali na EMS Mas, vamos ver se a gente pegou 20k Pegamos 20k ao vivo aqui em vocês Como eu falei pra vocês Não é meu recorde, né Tem 439 ainda pra poder brigar Vai ser uma loucura Mas, pegamos 20k aqui ao vivo com vocês também Beleza? Bom, é isso, galera Vocês aprenderam nesse vídeo Como vocês vão conseguir ganhar aí Ter a chance de ganhar a caixa surpresa do Brawl Stars E aí, de quebra Ainda viram pegando 20 mil troféus no Brawl Stars É isso, galera Um vídeo rápido Mas muito legal Muito importante Pra vocês poderem ter chance De ganhar a nova caixa surpresa do Brawl Stars Na sua casa Imagina? Cê é louco, spikezão Se liga só, então O link tá aqui na descrição Tamo junto Não vacile Comenta aqui embaixo Vou ganhar essa caixa É nóis Um abraço Falou Fui Quem tá aqui embaixo